Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o incisivo central superior. O incisivo central superior que é um dente muito importante na estética dentária, importante no suporte dos lábios, na mastigação, ele faz o corte dos alimentos, ele funciona como se fosse uma tesoura. O incisivo central superior, ele é um dente bem alargado, se eu olhar a altura dele e a largura, a largura dele vai ser aproximadamente 80% da altura. Então se a gente está falando de um incisivo central que tenha 10 milímetros de altura, de largura ele vai ter aproximadamente 8 milímetros. Bom, começando pela vestibular. Pela vestibular, o incisivo tem o formato de um trapézio. Se eu traçar uma linha aqui na face mesial, uma linha aqui na face distal, e uma linha aqui na incisal e uma linha na cervical, a figura geométrica que melhor se encaixa nessas quatro linhas é um trapézio. E esse trapézio, ele tem a base maior dele na incisal e a base menor dele na cervical. Isso significa dizer o quê? Mesial e distal, que são as faces que estão aqui do lado, elas convergem para a cervical. A mesial e distal, ela tem que ser inclinada para a cervical, para quê? Para criar um espaço para a papila interdentária aqui do lado. Se eu colocar outro dente aqui do lado, o que a gente pode observar? Que os dentes, eles convergem, mesial e distal convergem para a cervical, e formam um espaço triangular entre os dentes. Esse espaço é o espaço da papila interdentária. Então, se você faz um dente, na hora de esculpir, e deixa o dente com a mesial e distal reto, dessa forma, você vai estar ocupando o espaço que seria da papila interdentária. O que mais nós temos na face vestibular? Aqui na região cervical, nessa região aqui, eu tenho uma região de maior elevação dentária. Essa região mais elevada, se eu olhar numa vista proximal, eu consigo visualizar, é a região mais convexa da face vestibular. Eu chamo essa característica anatômica de bossa. Então, a bossa da face vestibular desse dente, ela está localizada no terço cervical. Na hora que for esculpir, eu preciso de fazer uma bossa muito elevada? Ah, vou deixar a bossa aqui na frente. Não. A gente pode encontrar também os sucos de desenvolvimento. Os sucos de desenvolvimento, eles são depressões. A gente tem duas depressões, ok? Que partem da borda incisal, passam pelo terço incisal e vão até mais ou menos entre o terço médio e cervical. Esse sucos de desenvolvimento, eles são pequenas depressões e eles podem receber o nome da face que eles estão mais próximos. Por exemplo, esse sucos de desenvolvimento, ele está mais próximo da face distal. Então, o sucos de desenvolvimento distal. Esse sucos de desenvolvimento, ele está mais próximo da face mesial. Então, o sucos de desenvolvimento, mesial. Está certo? O sucos de desenvolvimento, eles são pequenas depressões. Então, a gente não precisa, na hora de esculpir, seja na resina ou seja na cera, ficar fazendo uma depressão muito grande, uma depressão fazendo uma profundidade muito grande aqui na região do sucos de desenvolvimento. E esses dois sucos de desenvolvimento, que são região de depressão, eles dividem um, dois, três lóbulos de desenvolvimento. Aqui nessa região, a gente tem regiões mais altas, que são os lóbulos de desenvolvimento. Se o sucos, eles são regiões com depressões, os lóbulos, eles são regiões que são um pouco mais elevadas, ok? O lóbulo de desenvolvimento, ele recebe o nome da face que ele está mais próximo. Por exemplo, esse lóbulo de desenvolvimento, ele está mais próximo da face mesial, ele é o lóbulo de desenvolvimento mesial. Esse lóbulo de desenvolvimento, ele está mais próximo da face distal, ele é o lóbulo de desenvolvimento distal. E esse lóbulo de desenvolvimento é o lóbulo entre o mesial e o distal, ele é o lóbulo de desenvolvimento mediano, ok? Mesma coisa na hora de divisão de terço da face, esse é o terço mesial, esse é o terço mediano e esse é o terço distal, certo? Quando a gente faz uma escultura e faz o suco de desenvolvimento, ok? E o suco de desenvolvimento normalmente tem o formato de um Y, assim, aqui em cima ele é mais aberto e à medida que ele vai aproximando da cervical, ele vai ficando mais fino. Quando a gente faz o suco de desenvolvimento, automaticamente os lóbulos já ficam mais altos, porque a gente faz a profundidade e os lóbulos acabam aparecendo. Os lóbulos de desenvolvimento em dentes jovens, nesse outro macromodelo vai ficar melhor pra gente explicar, e dentes jovens podem aparecer aqui na borda incisal. Consegue observar três voltinhas aqui na incisal? E a gente chama isso de mamelos. Quando que a gente observa mamelos nos dentes? Normalmente em dentes recém-rompidos ou em pacientes que possuem mordida aberta. Se eu pegar um paciente de 25 anos no dia a dia, a borda incisal dele, os mamelos, eles já vão ter sido desgastados. A gente vai ter uma borda incisal mais próxima do reto. Agora, se eu pegar um paciente, o paciente de 25 anos que tem uma mordida normal, ok? Se eu pegar um paciente que tem uma oclusão, uma mordida aberta anterior, esses dentes eles não se tocam. Então eu não tenho desgaste de um dente contra o outro na região incisal desses dentes. Então esse paciente vai ter uma tendência a ter os mamelos dele mais bem definidos. Certo. Mas o que eu tenho na face vestibular do incisivo central superior? Bom, eu tenho os ângulos mesial e distal. Ah, como é que eu sei que aqui é mesial e aqui é distal? A gente pode olhar a regra geral dos dentes. O que a regra geral dos dentes diz? Que a mesial, ela sempre vai ser maior do que a distal. A gente tem exceções dessa regra, mas a gente vai falar, quando eu for falar desse dente, que, por exemplo, é o incisivo central inferior, eu vou falar que ele pode ter a distal maior do que a mesial. Mas aqui, para esse caso, a regra geral, ela se aplica, tá bom? Então aqui eu tenho a mesial que é maior e a distal que é menor. Olha o ângulo da distal. O ângulo da distal, ele é mais o quê? É mais arredondado. Então, ângulo da distal, arredondado. Muito. Pegar e fazer um arredondamento muito grande na hora de escopir. Não, ele é pouco arredondado. Ok? Na mesial, eu já tenho um ângulo que tende a ser mais próximo do ângulo reto. Tá vendo? Ele é um ângulo mais reto. Só que da mesma forma, quando eu falo ângulo reto, dá uma ideia de quina. Pessoal, olha o dente inteiro. Dente não tem quina. Ok? Então, mesmo que seja um ângulo mais próximo do ângulo reto, eu vou vir aqui no ângulo mesial, vou quebrar essa quina. Eu não vou deixar uma ponta aqui, uma quina viva nessa região. A borda cervical da face vestibular ou borda vestíbulo cervical, ela se apresenta curva, ela não se apresenta reta. Ok? Toda curva, ela tem um lado côncavo e um lado convexo. Basta a gente olhar para uma colher. Se eu pegar uma colher, toda colher tem um lado côncavo e um lado convexo. O lado que a gente coloca comida, pensa que tem uma concavidade, tem um buraco. Gente, lembra de cova, ok? Esse lado côncavo, esse lado que a gente coloca comida é o lado côncavo. O lado contrário é o lado convexo da colher. Se eu posicionar essa colher aqui em cima dessa borda, ela combina mais assim ou assim. Ela combina dessa forma, ok? Essa borda, vestíbulo cervical, ela apresenta essa curvatura igual essa colher apresenta. Aqui em cima é a coroa do dente. Lá para baixo está a raiz, ok? Qual lado dessa curva, ela está voltada para a coroa? O lado côncavo ou o lado convexo? É o lado côncavo, o lado da cova, ok? Ah, se eu tivesse como referência a raiz que está aqui embaixo, qual lado da curva, ela está voltada para a raiz? O lado convexo. Então a borda, vestíbulo cervical, ela é côncavo para a coroa e ela é convexo para a raiz. Se a gente falar da face lingual, a face lingual o que ela apresenta? De uma conformação geral, ela também apresenta um formato trapezoidal, ok? Ela tem um formato parecido com a face vestibular, porém ela é um pouco menor. Eu tenho mesial e distal que fazem isso aqui, ó. Mesial e distal convergem para a face lingual. Então a face lingual é uma face menor. Da mesma forma que a borda incisal, ela inclina para a lingual, tornando a face lingual menor do que a face vestibular. Da mesma forma que a face vestibular, aqui no terço cervical da face lingual, a gente tem uma maior elevação. A gente observa melhor quando a gente observa numa vista proximal. Na vestibular, bossa. Na lingual, um síngulo. As duas estão localizadas no terço cervical. Tanto na vestibular quanto na lingual. Só que na vestibular, a gente chama elevação de bossa. Na lingual, a gente chama de símbolo. Aí a gente precisa de voltar lá na definição que a gente deu de côncavo e convexo, ok? Depois da bossa, a bossa ela é assim, ó. Ela é convexa para cá, tá certo? Depois da bossa, que é convexa para a vestibular, a face vestibular, ela continua inclinando para trás e o dente continua com uma ligeira convexidade. Na face vestibular, quando eu olho nessa vista, eu não vejo o quê? Depressão. Eu não vejo concavidade na face vestibular. Na face lingual, logo depois do síngulo, o síngulo é convexo. O síngulo tem esse formato aqui, ó. A colher voltada para cá, tá certo? Ele é convexo aqui para a lingual. Logo depois do síngulo, eu tenho uma parte que é côncava, que faz uma concavidade para a lingual. Então, a gente tem que saber isso na hora de esculpir o dente, seja em resina, seja em treinamento de escultura regressiva, seja em uma escultura progressiva. Bom, partindo do síngulo, a gente tem duas elevações que se encontram na margem do dente. Essas duas elevações são as cristas marginais. Eu tenho uma crista marginal mais para o lado mesial e uma crista marginal mais para o lado distal. Crista marginal é parte alta ou parte baixa? Parte alta. Assim como o síngulo também é parte alta. Entre as duas cristas marginais, a gente tem uma parte mais escavada, mais profunda, que é a fossa lingual. Quanto mais próximo do síngulo, mais profunda é essa fossa lingual. E à medida que a gente vai distanciando do síngulo, mais rasa a fossa lingual vai ficando. A gente pode observar também no outro macromodelo. Cristas marginais, distal e mesial, síngulo e parte mais profunda no centro da face lingual é a fossa lingual. Aqui na borda cervical da face lingual, ou seja, borda língua cervical, ela também se apresenta curva. Da mesma forma que a face vestibular. Na borda cervical da face vestibular, a gente também tem uma curva, que eu falei que ela é côncava para a coroa. E na borda cervical da face lingual, a gente também tem uma curva. Da mesma forma que a vestibular? Sim, olha, essa curva, ela é o quê? Voltando para a nossa colher aqui, pessoal. Qual parte da colher, qual parte da curva está voltada para a coroa? Parte côncava, ok? Qual parte está voltada para a raiz? Parte convex. Olhando na face proximal, o formato, ele já muda um pouco. Se eu traçar uma linha aqui na vestibular, na lingual, e aqui na cervical, eu não tenho o formato mais de um trapézio, eu tenho o formato de um triângulo. E a base desse triângulo, ele vai ser na cervical. Porque quando eu olho um dente por proximal, a cervical dele sempre vai ser maior do que a incisão, ok? A vestibular e a lingual, elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão fazer isso aqui, e elas vão convergir para a incisão, ok? Bom, o que eu tenho aqui na face proximal? Eu tenho a região, a área de contato do dente, ela não vai ser nessa região cervical. Por quê? O que eu tenho aqui na cervical, entre os dentes mesmo? Eu tenho papila. Bom, outra informação. Observa que a borda cervical da face proximal, por exemplo, se aqui é mesial, essa é a borda mesios cervical, ela se apresenta com uma curvatura diferente. Olha a vestibular. A vestibular é a côncava para a coroa, ok? Ela vem, depois ela sobe aqui para a proximal e ela continua para cá. Depois ela desce. Depois ela vem para a lingual e sobe de volta. Nas faces proximais, essa borda cervical, ela é ao contrário. Se eu olhar a minha colher, ela já não encaixa mais assim. Agora, ela encaixa dessa forma. Então, o que eu tenho aqui? A borda, nesse caso, é a face distal. A borda disto cervical, ela é convexa para a coroa, ela é côncava para a raiz. Face vestibular, côncava para a coroa. Face mesial, convexa para a coroa. Face lingual, côncava para a coroa. Face distal, convexa para a coroa. Certo? A gente finaliza por aqui hoje. Espero ter ajudado. Foi um prazer. Fique à vontade para dar sugestões, tirar dúvidas. E até a próxima aula. E até a próxima aula.